Itajubá, Panorama FM, vem as comemorações de aniversário do Grupo Escoteiro Itajubá, o famoso 04, e eu converso com o diretor-presidente do grupo, chefe Michel Dias Rosa. Chefe Michel, sempre alerta, bom dia, é um grande prazer estar aqui nessa cerimônia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa comemoração importante. Otávio, bom dia, bom dia, prezados itajubenses, prezados internautas que estão acompanhando a Conexão Itajubá, é um prazer muito grande, nós estamos aqui mais uma vez para comemorar o sexto aniversário do 4º Grupo Escoteiro Itajubá. Então, graças a Deus, nós chegamos a esse ponto, né, dessa comemoração jubilosa, né, de planejamento, de exemplo e também de qualidade aí na condução do movimento escoteiro em Itajubá. Michel, nesse aniversário aproveitou-se e o grupo também prestou sua homenagem a várias personalidades, inclusive ao proprietário da Rádio Itajubá, recém falecido, Francisco de Vasconcelos, e outras autoridades e empresas também foram homenageadas. Exatamente, a gente homenageou autoridades, personalidades, né, a gente também fez um minuto de silêncio em memória ao falecimento do Francisco de Vasconcelos, de um membro, membro do grupo escoteiro de Varginha, Minas Gerais, que é uma guia que faleceu essa semana também, a gente fez esse minuto de silêncio. Essa é uma homenagem também às personalidades e autoridades, é chamar de mérito escoteiro local. É um certificado que a gente concede a essas pessoas pelos relevantes serviços prestados ao escotismo itajubense. Então, é uma maneira de agradecimento de tudo aquilo que eles nos ofereceram, né, como apoio, como ajuda ao movimento escoteiro local. O chefe Michel, o Conexão Itajubá, que também foi homenageado, acompanha o grupo desde a sua fundação, assim como você. É um dos fundadores do grupo. Como é que é essa emoção? Já seis anos de atividade e ver que o grupo escoteiro está crescendo. Então, Otávio, eu lembro que em 2009, acanhadamente, a gente reuniu um grupo, você fez parte de tantos outros, né, a gente não vai colocar os nomes aqui para a gente não correr o riso de se esquecer. É, não pode esquecer, né? Mas foi uma maneira que a gente viu nos ideais do fundador do movimento escoteiro mundial, Baden Paul, de deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Então, a gente quis recriar o movimento escoteiro Itajubá e a gente, acanhadamente, como eu disse, né, começou os trabalhos, começou os planejamentos, começou o adulto voluntário, o membro juvenil, que são as crianças e os jovens. E está aí, né, nós estamos comemorando, então, agora no mês de julho, né, seis anos. E a data significativa que a gente resolveu fazer essa comemoração foi a data de hoje. Chefe Michel, o grupo hoje, ele tem quantos integrantes, contando chefes, lobinhos e escoteiros? Nós estamos com mais de 70 membros, né, a gente faz parte do Distrito Escoteiro Sul de Minas, que tem mais ou menos 11 grupos escoteiros no Sul de Minas, e a gente faz parte também da região escoteiro de Minas Gerais, e é filiado à União dos Escoteiros do Brasil. Então, a gente, registrado, né, a gente tem mais de 70 membros. Muito legal. Bom, chefe Michel, parabéns por essa data importantíssima, e vamos em frente nesse trabalho pela sociedade. Isso, com certeza, o intuito nosso é fazer com que o movimento escoteiro tenha uma interação com a comunidade, às vezes a gente seja pessoas de opinião que consiga, né, trazer para a sociedade de crianças e jovens como agentes transformadores. Então, a gente está aqui cuidando deles, né, de uma maneira, dando exemplo, dando prosseguimento desse método escoteiro, para que eles sejam um adulto, né, líder, um adulto mais convincente dentro do seu papel de agente transformador no mundo. Chefe, parabéns mais uma vez e muito obrigado por essa entrevista. Fica com o nosso sempre alerta. Sempre alerta, muito obrigado. Um bom dia a todos. Conversei aqui com o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Itajubá, o 04 aqui do Sul de Minas, chefe Michel Dias Rosa, para o Conexão Itajubá. Obrigado. Obrigado.